Oi, gente! Voltei! Hoje eu vou falar pra vocês sobre um produtinho que vai revolucionar a vida de quem está passando pela transição. Eu vou dar a dica pra vocês. Não sai daqui, não. Continua aí! Solta a vinheta, editor! Então, você que ficou curiosa, que eu sei curioso também, porque também tem homem aqui. Então, qual é o produto de ano? Qual é o produto? Ih, já mostrei. É o transição capilar meus cachos rituais. Quem está passando pela transição capilar é uma complicação, gente. Eu passei com trança, não sofri tanto assim, não. Mas eu sei que tem gente que sofre pra caramba. Então, ele é o realçador de cachos condicionante. Pra que que ele serve, Juliana? Ai, meu Deus do céu! Você saiu. Saiu, foi pra praia, foi dar uma volta, botou ele dentro da bolsa, saiu com o seu cacho perfeito, maravilhoso. Fez aquele ritual todo, fitagem, enrolou, fez aquele negócio em todo. e no final do dia, o seu cabelo não está aquela coisa maravilhosa como estava antes. Você pega um pouquinho dele, ele tem esse pumpzinho assim, ó. Pega um pouquinho, me passa um pouquinho na mãozinha, né? Mas passa mais pra gente, porque aqui, ó, já sumiu. E passa no cabelo pra ajeitar, pra realçar os cachinhos que se desfizeram. Por quê? Porque a gente gosta de ficar bonita, né? Porque a gente gosta de mostrar nosso cabelo, né? Porque a gente gosta de ficar bonita, pra onde a gente passa. Se você está com um cabelinho aqui, ó. Porque o meu toda hora tem um cabelinho aqui, ó. Que vem assim. Revoltado. Aí eu colho ele aqui pra dentro. E é isso, gente. Ele serve pra isso. O que que ele tem? Ah, Juliana, o que que tem nessa composição, nesse produto e tal e tal? Vou falar pra você, querido, que eu sei o que você quer saber. Ele tem colágeno, azeite de linhaça, azeite de oliva e fitos cream. Fitos cream, ele quer ajuda a ficar o cabelo mais suciadinho, a voltar os casos, a realçar o caso que perdeu, né? Durante o dia. E ele também tem protetor solar, gente. Maravilhoso. O cheiro dele é muito bom. Muito bom. Eu aprovo. Selo de aprovação da Tintin, né? Tem que ter, tem que ter. Todo produto que eu falar agora tem que ter o selo de aprovação. Selo de aprovação da Tintin. É isso aí. Então, e outra coisa, gente, pra todas as pessoas que estão passando pela transição, querem ser cacheados, que são cacheadas e crespas, ele é o quê? Liberado, meu Deus! Ele não tem sulfato, não tem petrolato, não tem nada que agride o nosso cabelinho lindo. Tá bom? E outra coisa, gente, se você está passando pela transição, ficou até o final desse vídeo, vou te falar, vou te dar uma dica. a Beleza Cacheada, do blog Beleza Cacheada, não é? Claro, com certeza, né? Elas também estão falando sobre transição capilar. Eu vou botar o link aqui embaixo dela. E a Fala Mora também vai falar, gente. Você não já falou? Você já gravou? Vai que eu posto depois. E elas estão falando também dos outros produtos que servem para quem está na transição capilar, querida. É isso aí. Se inscrevam no meu canal aqui embaixo, aqui estão minhas redes sociais. Me seguem lá no Instagram, no meu Instagram, agora eu estou com o celular não, tirando lá. Voltei para a pulo, gente. E é isso aí. Um beijo e até a próxima. Ó, cuida do cabelo, hein? Quero ver o resultado, hein? Tchau.